Oi, queridos, paz, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para falar com vocês um pouco da playlist, né? Seitas e heresias, amém? Sobre seitas e heresias. Esse vídeo é basicamente uma nota de esclarecimento. Por que uma nota de esclarecimento? Mediante, amados, a era que estamos vivendo de muitas heresias, né? Muita apostasia no meio cristão, o Espírito Santo tem me chamado para estar refutando falsas profecias, falsos ensinos. Então, não tem nada a ver com confusão. Tem a ver com combater o bom combate. O apóstolo Paulo, ele foi um erudito na época dele e ele denunciava, amados, ensinos heréticos. Ensinos que iam contra a palavra de Deus. Jesus combatia fortemente os ensinos que os fariseus ensinavam ao povo, que eram conhecidos como os doutores da lei. E eles se infiltraram na igreja. Eles, queridos, são os anticristos, que está lá em 1 João, capítulo 1. Eles entraram no nosso meio, só que eles nunca foram do nosso meio. E a noiva de Cristo, ela agrada a Cristo. Ela não agrada pessoas. Como assim pessoas? As pessoas que ainda não têm entendimento da palavra. Então, o mundo espiritual, não é o que você vê. Não é como você entende. É o que Deus manda fazer. É como Deus quer que entendamos, que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Então, amados, muitas pessoas, às vezes, vêm aqui no canal comentar. Eu vejo que elas comentam na carne, sem nenhuma base bíblica. Elas comentam com raiva, com ódio. Mas não entendem que a gente está apenas fazendo o que Deus manda. Os pastores atualmente, eu digo a maioria, não todos, não fazem o que Deus manda. Não pregam a palavra. Não expõem o cristianismo de fato. E isso nós devemos fazer. Amém? Independente de títulos. Porque estamos nos últimos dias e Jesus está voltando. Então, assista a playlist Seitas e Heresias. Estude a palavra de Deus. Ficam na paz.